Olá pessoal, tudo bem com vocês? E olha a delícia de hoje, um bolo cremoso de macadâmia. Sensacional, super fácil de fazer. Quer ver o passo a passo? Fique ligadinhos com o nosso vídeo, já se inicia. E aqui na panela vamos acrescentar uma lata de leite condensado. Vamos acrescentar também 4 colheres de sopa de leite em pó. Vamos dar uma misturadinha aqui. Sempre importante a gente ir misturando todos os nossos ingredientes antes de ligar o fogão. E agradecendo o carinho de vocês, muito obrigada pela presença de vocês, obrigada pelas sugestões, muito obrigada mesmo. Obrigada a você que está inscrito, a você que está chegando e conhecendo o canal. Muito obrigada, tem mais de 2 mil vídeos, é isso aí. E agora aqui acrescento também a nossa receita, 2 caixinhas de creme de leite. E vamos misturar. E eu também, pessoal, peguei a ajuda aqui do mix, tá? Então, se às vezes você falar assim, ai, vai ficar com um gruminho, é só você pegar o mix e colocar aí dentro da panela, que não vai tocar no fundo, ó. E a gente também consegue aí misturar bem os ingredientes. É muito importante a gente misturar bem antes de ligar o nosso fogão. Misturado, tudo ajeitado aqui, aí sim eu vou poder ligar. E aqui você vai vendo se ficou em algum lugar, não ficou? Já pode desligar aí e começar a ligar o fogão. Um fogo médio para baixo e nesse ponto aqui já está pronto o nosso recheio. Um delicioso creme de ninho aqui para acompanhar a macadâmia. Passo para esse recipiente, coloco um plástico por cima, porque assim que esfriar, a gente consegue chegar aí, continuar a nossa receita, né? E aqui, pessoal, às vezes vocês perguntam, nossa, Dani, você não raspa tudo? Sim, eu não raspo tudo a panela, porque sempre tem alguém que quer saber se ficou bom. Então, a pessoa já faz a prova e a gente posta o vídeo, na certeza que é sucesso o recheio. E olha como ficou aqui o nosso creme. E para acompanhar essa delícia de hoje, aqui eu vou colocar macadâmia. Deixo para vocês aí o contato aí também deles, da Knut. É deliciosa. Essa macadâmia eu deixei em pedaços maiores. O que eu fiz? Eu coloquei cinco minutinhos no forno para deixar ela torradinha e crocante. Fez toda a diferença aí para o nosso recheio. É maravilhoso. Tem pedacinhos maiores, pedacinhos menores. Fica a critério de vocês. Caso vocês não tenham essa noz maravilhosa, você pode fazer com caçanha de caju, com caçanha do Pará, nozes. Fica a critério de vocês. Esse bolo nosso é um bolo de 15 por 10. É uma receita, uma massa de três ovos, que eu deixo aí para vocês também. Quer aproveitar o forno? Faz duas massinhas com seis ovos, que eu tenho também a receita. Dividir esse recheio em três partes, porque a gente vai precisar, a gente tem quatro discos, né? Então, a gente precisa aí de três partes de recheio. Para umedecer, estou usando uma calda base. A calda também é de preferência de vocês. Esse plástico que vocês vêm envolvendo é um plástico 60 por 40, tá? Ele facilita muito aí na hora da montagem do nosso bolo. E dessa forma, em colheradas, eu vou colocando aqui o nosso recheio. E quem curte... Ah, e você que está aí do outro lado? Você conhece a noz macadâmia? Gostaria muito de saber até onde aí a nossa noz consegue chegar nesse Brasil imenso e lindo. E fora do país também, né? Ajeitando aqui novamente e vamos acertando e umedecendo a nossa massa. Que o recheio ficou incrível. Pessoal, se vocês derem uma tostadinha aí na castanha, faz toda a diferença para o recheio de vocês. Fica super crocante e o sabor realça mais ainda. E o recheio fica espetacular com essa combinação aí. E aqui, passo novamente aqui as costas da colher, porque a gente vai para o nosso último disco aqui. Porque o nosso bolo vai para a geladeira. Seis horas é o suficiente para o bolo gelar, tá pessoal? Não precisa mais que isso não. A gente já pode desenformar para poder cobrir. Gelado o nosso bolo, vamos aqui passar uma camada de chantilly. O chantilly que eu utilizo é o Norcal Chantil Mais, é o sabor leite condensado, pessoal. Vou dar uma passada bem fininha aqui no lado também, porque a gente vai fazer um trabalho com bico. Então, quando a gente cobre com bico, a gente não precisa aí fazer aquela camada grossa de chantilly, não. Mas a gente precisa sim ter um acabamento no fundo, para que a hora que a gente fizer o trabalho com bico, o nosso bolo não fique aí exposto, o fundinho dele, né? E também para que o farelinho fique todo grudado aí, ó. Então, para que a imagem, né, do bolo, a decoração fique bem limpinha, sem os farelinhos. Então, é essa a finalidade desse acabamento aqui no fundo, principalmente porque a gente vai fazer um trabalho com bico. Se fosse um trabalho só com bico e com bico um ar, né, então a gente já pode ir direto. Mas assim não. Então, estou ajeitando e vamos, bora lá ajeitar, tirar a parte de cima o excesso e começar o nosso trabalho aqui na parte de cima. Um bolo simples e delicioso, que eu gostaria aí de compartilhar com vocês essa receita. E se você fizer, também gostaria que vocês deixassem aí o contato aí com o que vocês acharam aí do nosso bolo. E aqui com bico 402 Cake Brasil, bora lá fazer um babadinho aqui no nosso bolo. Fiz tudo na parte de baixo e vou fazer também aqui na parte de cima. Na parte de cima, em movimento. Em zigue-zague, a gente faz babadinho. Separei nozes aqui trituradas para finalizar aqui o nosso bolo. E é claro, aqui também que a gente vai pôr a dona cereja para dar aquele toque todo especial aí ao nosso bolo de macadamia. O nosso bolo cremoso de ninho com macadamia. Uma delícia, uma combinação aí deliciosa para vocês. E olha o nosso bolo todo finalizado aqui, mostrando para vocês aqui como que ficou. E agora aqui vou cortar aquela fatia deliciosa aí para vocês. Para vocês ver como que ficou o nosso recheio e a cremosidade aí também. E olha aquela fatia aqui, dá medo porque o nosso bolo ficou alto. E olha que lindo. E aqui eu vou dar uma viradinha nele, sabe pessoal? Não vou deixar ele reto assim, para eu encortar assim, porque eu acho que assim fica melhor. Espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegaram até o final, que deixou aquele joinha que ajuda muito o canal. Estão servidos? Fiquem com Deus e é claro que eu espero vocês no próximo vídeo. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL